Oi gente, e a Isa que falou que quer ser mãe com ou sem marido? Minha filha, que esse bug você tá pegando? Pera aí que eu vou até fazer uma pizza pra falar, vamos lá? Vamos de pizza! Vamos de pizza? Uma pizza ó, aqui ó, pizza de airfryer, a minha já tá quente aqui ó porque eu coloquei aqui uma pizza de aveia na airfryer que a gente faz num pires assim ó delícia pra comer à tarde, viu? Vamos lá, receita? Bora! Bora lá, ó pessoal, eu tenho aqui três ovos, tudo simples, ó Então, vou bater aqui ligeiramente, só pra dar uma espumada aqui nesses ovos, tá? Enquanto isso, deixa eu falar um negócio pra vocês A Isa, cantora, aquela gata, falou assim que quer ser mãe, já tá pronta, quer ser mãe Com ou sem marido, ela quer ser mãe Eu acho ótimo quando a mulher também, né, tem esse... não precisa de marido pra ter filho, a gente, né? Principalmente se você tiver aí uma boa rede de apoio, uma avó, sabe assim? Porque ser mãe solteira é muito difícil nesse país, sabe? Exceto quando você pode ser uma mãe solteira, você pode bancar teu filho, você pode bancar pessoas que possam te ajudar ali, porque não é fácil cuidar de filho Então, acho bom quando as mulheres podem ser mãe sem precisar de ter um homem que às vezes não presta pra nada, só pra atrapalhar Mas eu só queria falar desse boy dela aqui, olha... Desculpa, meu gente, não costumo falar de boy aqui não, mas olha... Tá, parabéns! Ó, gente, ó, já bati aqui os ovos e aí a gente vai temperar esses ovos, tá? Então, eu vou colocar aqui orégano, um pouco de orégano, pimenta calabresa, tá? Tudo aqui, uma colher de chá de cada coisa Uma pitadela aqui de sal Queijo parmesão, vou colocar um pouquinho Vou deixar um pouquinho pra gente pôr por cima, tá? Mas, ó, usa pouca coisa Aqui eu tenho, olha o tantinho, gente Meia colher de chá de fermento em pó Pouquinho Pouquinho Vou mexer esses temperos aqui, ó, junto com esses ovos E vou colocar uma xícara de farinha de aveia Aquela que vende na caixinha mesmo, que tem no supermercado, tá? E aí a gente junta aqui, ó, e vamos mexer essa massa aqui, ó O nome disso aqui é um pão pizza feito com aveia E, ó, a gente tira ele aqui, ó, bate assim E eu vou terminar aqui nessa assadeira que eu já untei com ó Vou colocar aqui a massa Lembrando que a airfryer já tem que estar aquecida A 200 graus por uns 10 minutos, né? Só pra já entrar ali já tinindo E aí a gente vai deixar por uns 15 minutos Tem mais fofoca aí? Deixa eu ver o que a gente tem pra falar Tem Ixa, gente, sério mesmo? Essa mulher de novo? Sim Essa mulher dando entretenimento pra gente? Maira Cardi foi pedida em casamento às margens do Rio Jordão Ela virou evangélica, foi ser batizada lá nas águas do Rio Jordão E fez uma cena levantando assim Enquanto aparecia um anel de noivado Pelo seu atual Tiago Negro, que é o tal do Primo Rico Porque eu fico conhecendo esse homem agora Nem sabia quem ele era E aí fez toda aquela cena Lembrando que ele já foi noivo Tinha uma menina lá há mais de 10 anos Fingiu pedir ela em casamento várias vezes Na frente das pessoas Teve uma vez uma palestra que ele ajoelhou Ela achou que ele ia pedir em casamento Ele foi e amarrou o tênis na frente de todo mundo Então é uma pessoa bem bacana E aí as margens do Rio Jordão ele pediu em casamento Vamos pra cá, quer? Cortemos Vou colocar aqui tomatinhos Inteiros assim, ó São tomatinhos cereja O parmesão aqui por cima Ó Ó, delícia E a gente vai colocar a mussarela Daí eu catei um pedaço ali e cortei vários pedaços Tudo quanto é jeito, ó Era uma barra Aí a gente faz assim, ó Pica aqui E vai colocando uns pedaços assim por cima, tá? Ó Vou colocar um pouco de manjericão Vocês vão falar assim pra mim Tardivo, mas vai queimar Você vai assar É que eu gosto do sabor dele meio queimadinho Não sei se vocês vão me achar meio estranho Mas eu gosto Depois eu coloco um pouco mais Tá bom? Porque eu acho que ele perfuma um pouco a massa ali na hora Então eu gosto de fazer isso, tá? E aí a gente vai levar na airfryer E vou mostrar o que tem aqui, tá? Antes eu vou ler só mais uma coisa aqui pra vocês Bianca, Biancardi Porque eu também soube da existência dessa mulher essa semana É a namorada de Neymar e tá grávida Agora você pensa na disputa que tá Vixi Pra querer ser o filho de Neymar na hora ali Um espermatozóide brigando com o outro Eu que vou Porque você sabe, né gente? Já vai nascer milionário E ele quer que seja homem Ela quer que seja uma menina E tem aquela coisa clássica, né? De querer o pai que é o homem A mulher que é a menina Porque ele quer que siga os passos dele Ser um jogador de futebol Porque o outro filho dele Não dá muita bola pro futebol E ele quer o menino de novo Pra tentar sair o Neymar Júnior Júnior Virgínia dá um avião de presente pro Zé Felipe Todo mundo viu Um presentinho básico lá em casa A única coisa que eu ganho que chegar a jato São os boletos das faturas Rápido E ele com 25 anos tá ganhando um avião Gente, olha aqui Já tá pronto Vou tirar aqui pra vocês verem Olha só Deixa eu pôr aqui, Keter Porque aí tem mais luz Pra você poder filmar Vou tirar ele aqui de dentro Porque ele tá um pouco quente Hum, cheirinho bom Deixa eu puxar aqui, ó Brasil Vamos lá, gente Ó, eu coloquei nesse Um papel manteiga, tá? Então se você tiver um papel manteiga Você pode colocar também Deixa eu tirar aqui, quieto Se não, só untar ali Com manteiga Com margarina E você tem aí, ó Seu pãozinho pizza Pra você comer Olha, gente, que lindinho Vou jogar aqui Um Um azeitinho por cima Um manjericão fresco aqui E a gente vai provar Porque, ó No lanche da tarde Isso aqui, gente Ó, essa crostinha aqui Foi o queijo que eu coloquei, tá? Que é tranquilo, gente Ó, colocou aqui Levou ali na air fryer Vou colocar aqui 20 minutos 15 minutos A 200 graus Fechou? Fechou Quero ler os comentários Do episódio da semana passada Eu sei que vocês comentaram bastante coisa E, ó Tem bastante coisa legal A gente falou da Mayra Card No episódio passado Que ela tá bem assim Avançada, né? Uma hora ela fez a tatuagem Agora já é pedido em casamento No próximo episódio Eu já devo chegar aqui Falando que ela tá grávida Com certeza Ó, e ela fez um T de Thiago E um N de negro Nos dedos aqui Só um T e um N E aí a gente falou assim Gente, se largar Vai fazer o que com essa tatuagem? Dei sugestão Aí tem A sugestão Se são os melhores Se são os melhores Olha só Adelinha Moreira É... Será que eu posso falar isso aqui? Acho que pode Tomei Aí o N No E pediu pra ela acrescentar o C Tomei no C Eu adorei A outra pessoa colocou o quê? Deixa eu ver aqui TNT Que é a sigla de dinamite De bomba Então TN Bota mais um T E fica dinamite Vamos lá Lucas Sobral Queria ser sua mãe Te admiro demais Você e sua família Sua família é linda Beijos, Paulo Muito obrigado Obrigado mesmo Fico muito feliz com esse tipo de comentário Antônia Maria Você é incrível Gostaria que o meu marido Fosse assim na cozinha Aí ó Marido da Antônia Adriana Melo Sobre a tatuagem Ah, lembrei que tinha mais uma O TN Ela escreveu assim Tente novamente Maravilhoso, Adriana Eca Cominho Estragou o creme No Instagram não, viu? Se você não gosta Não coloca É o que eu sempre falo Marli Zapou Suas receitas são ótimas E calóricas Como você consegue ser tão magrinho? Segredos, hein? Hummm Eu sou Ó, gente Eu sou Eu sou assim Tem muito doce, né? Calê Manda bem E às vezes fica passando Eu não como doce de semana Aí eu já falando da minha vida Eu não como doce de semana Porque Ah, porque eu não como mesmo Assim Tipo Senão É porque eu sei Que eu não tenho muito limite Se eu comece Eu vou comer muito Então Segunda a sexta É café sem açúcar Eu não como nenhum doce Às vezes passo vontade Assim Vou lá com uma fruta Não sei o que Escovo os dentes E como no final de semana Entendeu? Então eu faço umas coisas aí Porque eu trabalho com comida É muita comida aqui E eu como o dia inteiro Então a gente A gente não é mais nenhum brotinho Né, minha gente? Nair Roco Ela falou assim Por favor Me diga como substituir a manteiga A margarina O requeijão E o catupiry nos pratos Porque eu como desde que nasci O meu organismo rejeita Então você poderia me dizer Como faço esses cremes Molhos e doces Sem a manteiga A margarina O requeijão E o catupiry Substituir a manteiga Pelo azeite E procure um creme de leite Sem lactose Ou um creme de leite vegetal De amêndoas Que é bem bom Que já tem no mercado Olha só, gente Olha que bonito Vou pegar aqui O nosso pão pizza Feito na airfryer Com aveia Nem farei de trigo, vai Adoro esse tomate Explode na boca, né? É muito bom Gente, ó Lanchinho da tarde animal, viu? Que delícia Fácil, viu? Vale a pena demais Gente, é muito fácil Vocês viram? Espero que tenham gostado Um beijo Quarta-feira eu volto Com umas fofoquinhas Viu? Tchau